No mês de setembro acontece a campanha Setembro Amarelo, com uma série de ações de prevenção ao suicídio. As atividades ressaltam a importância da saúde mental e como profissionais e voluntários ajudam pessoas em dificuldades com o trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS de Rolim de Moura. Dentre as várias atividades, no dia, a professora Elionice, do Espaço Gaia, levou o seu boi para animar os participantes. Ela explicou como surgiu a ideia do espaço. No dia 30, nós recebemos a primeira visita de Cacoal, porque agora nós temos o Jardim Sensorial também. E ele se transformou mesmo no espaço terapêutico. A parceria aqui com o CAPS é uma parceria que já vem há mais de uma década. Eles fazem atividade lá, vão fazer piquenique, reuniões e nós também trazemos a contribuição aqui. A psicóloga Patrícia Lisier é responsável por todo o trabalho de amparo psicológico do CAPS e também foi a promotora das atividades do Setembro Amarelo e explica o trabalho feito no Centro. Há 17 anos na nossa cidade, fazendo atendimentos para transtornos mentais graves, transtornos emocionais, oferecendo tratamento com psiquiatra, psicólogo. Nós também temos oficinas terapêuticas, então nós temos assistente social, nós temos com visitas, nós temos nossas oficinas através da nossa pedagoga. Então nós desenvolvemos um trabalho multidisciplinar, mas com esse objetivo de promover a saúde mental. O Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, diretamente ligado ao nosso trabalho. Então todos os anos nós falamos muito a respeito disso com os nossos pacientes já em tratamento, mas também na mídia com pessoas para essa conscientização de que é uma causa de morte evitável, de pessoas que podem buscar ajuda e de que existe sim tratamento. A maior causa do suicídio está relacionada a quadro depressivo. E a nossa intenção é que as pessoas entendam que elas não precisam passar por isso sozinhas e que não é algo tipicamente emocional, apesar da causa ser psíquica e emocional, mas que ela pode ser acolhida e que existe tratamento para isso. Algo que você pode observar, tanto em si mesmo, com alguém que você convive, é uma mudança de comportamento. Principalmente, a pessoa vai perdendo interesse por coisas que ela fazia normalmente. Então essa pessoa pode passar a ficar mais isolada. Se era uma pessoa que gostava de estar interagindo, conversando, ela vai ficar mais retraída, ela vai querer passar mais tempo no quarto dela. Vai ter uma queixa constante do desânimo, uma falta de motivação, um desânimo, a presença da tristeza, a vontade de desistir das coisas. E com isso associado pode estar aparecendo a insônia, uma alteração de ansiedade, o apetite também pode ficar alterado para mais ou para menos. Então ficar atento em relação a isso e a algumas falas como eu queria sumir, eu não tenho mais sentido para existir, eu gostaria de morrer. Algumas pessoas chegam a verbalizar dessa forma. Então quando a pessoa já está falando dessa maneira, mais atenção ainda, porque essa pessoa certamente está precisando de ajuda.